A deus, meu filho, vá cumprir com o seu dever e sua mãezinha ficará rezando pela sua morte. A deus. O vapor está pitando, chega a hora de partir. Minha mãe, não fique triste por ver seu fio seguir. Vou lutar em terra estranha manejando meu fuzil. É o dever de um brasileiro defender o seu prazer. Adeus, ri e matas verde, não sei quando mais virei. Nem que zoe o raso d'água, sua imagem eu gravarei. Por esta linda bandeira com um bravo eu lutarei. Se eu morrer combatendo com ela eu me encobrirei. Dentro da minha mochila uma coisa eu vou levar. Um punhadinho de terra pro mundo inteiro eu mostrar. Como é deus ser enterrado se na luta eu tombar? Porque ela é brasileira que Deus soube abençoar. Eu retrato a minha mãe, levo numa medainha. Se a tarde eu não voltar porque era sorte minha. Se um dia alguém perguntar quantos filhos você tinha. Você diga com orgulho que eu tive um que foi pra filha.